TV Artilheiro Olá, eu sou o Conselheiro Geninho. Geninho, fala desses 10 dias que vocês tiveram de preparação, e que intervalou de um jogo para o outro, deu para entender mais o que você usa o trabalho do técnico Márcio Ferginho? Esse tempo que tivemos aí, em torno de 10 dias, se eu não me engano, foi muito importante para entendermos a forma que o professor, o estilo de jogo dele, que ele propôs para nós, ele vem corrigindo algumas coisas, nos passando outras situações que vão nos ajudar durante a competição. Então, esses 10 dias aí, serviu para intensificar aquilo que ele busca melhorar na nossa equipe. Essa sequência de três jogos sem derrota, você atuou em campo ali. Fala como é que foi para você conseguir essa particularidade, essa briga tão difícil que está entre os 11 aí? Cara, primeiramente, a gente tem que exaltar a força do elenco, a gente sabe que nós temos aí cinco zagueiros de alto nível, tanto faz estar eu jogando agora o William, como pode jogar o Mega, o Vermute, o Vermute agora que botou também de lesão. Então, tem ainda o João Caique, então, a gente sabe que qualquer um que sair ali se ausentar, o outro que entrar vai suprir a função. Então, a gente está bem tranquilo, eu estou bem tranquilo do meu trabalho que eu venho fazendo, venho evoluindo a cada dia, evoluindo na parte física, e isso vai passando confiança jogo após jogo. O que o técnico Mólios competindo passa especificamente para vocês, o técnico que começou nessa recuperação do trabalho do técnico, o técnico Ramoninho Wagner, o que ele passou especificamente para vocês na zaga, que teve um crescente, cada vez menos o setor de defesa dele só tem luta. A orientação que ele sempre vem nos dando, nos passando confiança, que é importante para o atleta, e o mais simples possível. Mas sim as jogadas que nós possamos fazer, que sejam tomando decisões rápidas, que sejam simples, porque o simples e bem feito se torna um espetáculo. Então, o futebol não tem segredo, o futebol é você fazer aquilo que é treinado, porque aquilo que você treina, você leva para o jogo. Ele vem orientando muito bem a nossa linha de defesa ali, nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer, jogo após jogo, de acordo com cada adversário. Então, para falar desse jogo, que é um time com técnico local, com vários órgãos locais, jogadores experientes, um jogo difícil com essa última rodada da primeira fase, para a excelência? Vai ser um jogo extremamente difícil, até pelo adversário, eles vêm invicto, a gente vem com três jogos também invicto. Então, será um belo jogo, eu tenho certeza disso, será um jogo muito aguerrido. Daquele que se posicionar e ficar mais focado na partida, aquele que se impor mais, eu tenho certeza que vai ser com a vitória, e esse que vai se impor, esse que vai se dedicar mais, isso aí, eu tenho certeza que a nossa equipe vai estar nesse nível, e para quem vai assistir, vai ser um espetáculo. Então, convido a todos, a nossa torcida, quem for admirador de futebol, que compareça ao estádio, para ver essa partida, amanhã à tarde, às 4h40. Será um belo jogo, eu tenho certeza que todos vão sair lá satisfeitos com o desempenho do Ferroviar. É importante, uma vitória para a confiança, para chegar no melhor como possível na outra fase, que é uma fase de mata-mata, o adversário que vocês já conhecem, no ano passado. Tudo isso favorece vocês para chegar com o maior nível de confiança possível. É, como a gente falou, é um jogo totalmente diferente do que foi contra o Fortaleza, a gente sabe que no Ceará é um jogo fácil. A gente busca sempre e almeja a vitória, respeitando sempre o adversário, a gente sabe que nós precisamos se impor durante o jogo, estamos estudando o time deles, estudamos durante essa semana para neutralizar os pontos fortes deles. Então, a gente sabe que esse jogo é muito importante para dar sequência à nossa invencibilidade e chegarmos bem preparados para o mata-mata. Então, o jogo de amanhã já vai também selar também ao professor que está chegando. Teve uma semana de trabalho para o nosso elenco colocar tudo em prática, aquilo que ele nos pediu. Em nome de Jesus, saia daí com a vitória também para ele começar também com o pé direito com a vitória.